Vamos mostrar para o pessoal do grupo de orquídeas, a gente está aqui na casa do seu Eurico, o seu Eurico vai lembrar dele. A gente veio na verdade aqui para poder ver mudas de uva, uma muda que ele tem aqui para pegar para o pessoal, mas aqui tem uma história gigante da orquídea. Mostra para a gente aí, se apresenta primeiro para o pessoal conhecer o senhor. Meu nome é Eurico, eu moro aqui no roteiro de São Fernando, gosto muito de orquídea, fui várias vezes lá no seu Eurico para comprar pedra, porque eu estava fazendo um lago aqui de carpa, e lá eu contemplei também as orquídeas dele, eu tenho uma paixão já desde os 14 anos, então aí eu fiz uma pequena, ele vai mostrar para vocês uma demonstração aí do meu plantel. Primeiro, conta a história aqui, que ele tinha um orquídea muito maior, morava numa cidade ao lado do Carapicuíba, e no mudar para cá o ambiente é diferente, sentiu, igual a gente vê muita gente. Conta para a gente aqui, como mostra. Eu tinha mais ou menos umas mil e duzentos orquídeas, eu perdi, fiquei muito chateado, até desanimei um pouco, mas eu troquei elas de lugar, coloquei elas nas costas da casa, onde o sol bate desde o nascer até o se pôr, e eu vi que elas teve uma melhora e agora estão recuperando. Então, teve muito coxonilha, apesar de combater o caldo da banheza, o pessoal falava também o detergente de coco, e um de que eu achei que deu uma boa solução foi o detergente de coco, né? Então aí, ele vai mostrar para vocês. Não, apresenta para a gente aí, mostra primeiro esse chifre de viado aqui, vamos começar daqui e seguir. Chifre de viado, essa aqui é a orelha de elefante conhecida, né? E eu fiz essa estrutura, né? Eu peguei ela pequena, eu ganhei de um senhor aqui também, que reside na aldeia de Barueri, ele que cuida dela embaixo da ponte ali, aquela parte, aquela jardinagem ali. Então eu tive o prazer de conhecê-lo, bater um papo, ele me deu uma muda de orquídea, eu levei algumas para ele também, e ele me deu essa muda pequena, aí eu cuidei bem dela, e ela já faz uns dois anos que está aqui, eu montei essa estrutura, para dar um visual, que eu sempre quis essa muda aí. Acho que legal. Eu fiz mais uma também, tem mais uma aí. Vem apresentando para cá, fala para a gente algumas orquídeas que o senhor entende aqui, especiais aqui para o senhor, vamos pegando aqui. Não, tem várias, é que eu perdi a identificação de algumas, né? Porque essas etiquetas com o tempo, o frio, o calor, elas se quebram, né? Aí eu não me preocupei muito em marcar, porque nós tivemos netos, né? E aí, correria... Senhor Rico, o problema seu é um problema frequente para muita gente, você não tem ideia. Por que que o senhor não frequenta um grupo de orquídeas, não dedica um pouco mais, o que que falta? É, às vezes é tempo mesmo, eu estou sendo dividido assim, eu tenho os pais, eu tenho o meu sogro, eu tenho a minha casa, que é um pouco grande, tem que manutenção, eu gosto de fazer essas coisas, né? Eu tenho também, eu tenho alguns compromissos nossos, nós somos lá com a moregação, e a gente também tem esse compromisso. Então, está faltando, às vezes é tempo, né? E às vezes, por exemplo, hoje mesmo, você vê, eu estou limpando o quintal, porque aqui é uma área de muitas árvores, e suja muito o terreno, né? E a gente tem que limpar, e é assim, a vida da gente é nessa... Mas temos prazer no que estamos fazendo aqui, e às vezes eu disponho de um tempo para cuidar, fazer a manutenção dela. Vem cá, vem andando para cá, a gente vai mostrando e você vai explicando já aqui. Mas quantos anos o senhor mexe com orquídea, assim, senhor? Olha, eu tenho orquídeas desde os 14 anos, né? Mais ou menos, há uns 10 anos, eu comecei a fazer uma manutenção de um amigo, ele se chama Marcel Ralf, um alemão, e ele tinha pra mais, na área dele, ele morava no Parque dos Príncipes, mais de 6 mil orquídeas. As tolceiras dele eram enormes, são vasos, assim, com um diâmetro absurdo. E ele não conseguia fazer a manutenção, e não confiava em ninguém fazer manutenção pra ele. E chegou um ponto que as orquídeas, uma estava passando por um vaso da outra. E essa, aí eu falei, deixa eu te fazer uma manutenção de uma orquídea pra ele. Ele gostou tanto que eu ia quase todos os dias, ele ficava bravo quando eu não ia na casa dele, fazer a manutenção, estruturar, eu identificava tudo, catalogava. E ele, nós que tínhamos um vínculo de amizade, só que, infelizmente, ele foi pro Ceará. Ele tinha uma área grande pra lá, ele resolveu ir pra lá, e levou todos os plantéis dele. Nossa, tudo pro Ceará mesmo. Foi pro Ceará, ele falou que tinha ali uma, ele tinha água, ele tinha uma estrutura boa, ele foi pra lá, e eu, inclusive, perdi contato com ele, tentei encontrar com ele, mas eles mudaram de telefone, não deram retorno. Mas, é, faz parte da vida, né? Não, faz parte. Tô até olhando aqui essa torcida, que ela entorcerou aqui, né? É, tem, eu tenho, eu tinha muita torcida, pode. É, dá um cheiro forte. Uma pitada e uma toda branca, né? Creme, né? Nossa, e aqui é um ambiente legal pra lá, né? Eu fiz essa caixinha pra ela, também fiz aqui pra Havanda, a Havanda tava com muita sombra. Então, vamos falar a verdade, a nossa tá no lugar errado, porque a nossa não fica bonita assim. Por quê? Não, mas a dele tá... Ela gosta de muita rega, né? E ela gosta, assim, todo dia você joga um pouquinho de água nela. É que nem a própria Havanda, né? Havanda gosta de sol e água também, né? Ah, eu fiz também aqui. Nossa, que legal. Isso aqui nós somos, tem uma história, nós fomos pegar essas pedras, colher na caminheta do meu sogro. Só que agora tá um pouco abaixo a água, por causa de falta de chuva, eu vou ter que acrescentar. Tá vendo? Olha a outra caixa que eu fiz lá, dos tipos de velho, essa é outra espécie, né? Nossa, ficou bonito aqui, viu? Aí o lago aqui ficou muito bonito. Nossa, e o peixe, então, nem se fala, hein? E dá a volta aqui. Tudo que eu montei aqui, ó. E agora eu tô colocando as pedras. E aí você coloca a troca, com o tempo ela vai estragando. Tá vendo? Porque eu tenho um troco. É, vai apodrecendo. Aí eu tô adaptando as pedras aqui. Você tá voltando para o paraíso aqui, então. Olha o tanto de planta que o senhor tem aqui ainda. É, tem bastante, tem bastante. Ah, não, não perde a divina. Na verdade, o senhor tem muito serviço mesmo aqui, viu? Tem bastante serviço. Muito serviço. Mas olha essa aqui, essa... Essa é uma Brássia, né? Essa aqui, ele... Essa muda é bem do alemão mesmo. Meu amigo, o senhor Ralf. Ele adquiriu a... Não é da Alemanha, mas ele comprou lá na Alemanha. Quando ele vivia um período lá, ele retornou. E ele comprou e me deu essa muda. Ela entorcerou. Eu já dei várias mudas para várias pessoas. Nossa. E quando ela dá a flor, dá bastante. Olha lá, dá tudo pra mim, ó. Hã? Tá grava, hein? Tá. Olha lá, já deu, já... Acho interessante que o musgo... O musgo... Deu certo aqui, né? Na área aqui. É, viu. Olha, e mostra pra gente a mudinha de uva que você separou então, que eu deixo você livre ali. Não, tem aqui, ó. Tem... E aí, só fala com o pessoal qual que é a muda. Olha, essa aqui, ó. Ela é... É uma senhora que trouxe, é uma portuguesa, trouxe da Ilha da Madeira, né? Ela chama Boal ou Boal. Eu dei uma pesquisada. É uma... É típica. Essa aqui é a cor preta, né? Ela tem que ficar preta. Existe a branca, mas eu não tenho essa daqui. Eu só tenho essa aqui, ó. Boal. O que é o gosto dela, assim? O que você pode dizer? É o seguinte, ela vai melhorando. Ela é doce. Você tem que deixar ela na cor escura. Bem escura. Ela é docinha. Ela é gostosa. É saborosa. Eu não sei se também eles utilizam lá pra fazer vinho, tá? Essa... Essa... Essa uva aqui. Mas ela tem um rendimento bom. Ó, é incrível que pareça. Não sei se vocês vão acreditar. Eu fiz uma muda no ano seguinte. Eu plantei ela. Ela cresceu muito rápido. E ela me deu 100 cachos. Quase 100 cachos. Meu pai, o ano passado, deu 350 cachos. Mais ou menos ali da América. É muito forte, né? Ela é forte. Ela é essa senhora que é a portuguesa que trouxe. Ela mora ali no Jaguaribe, em Osasco. E ela falou que a muda dela cresceu. Já atravessou o terreno. E o terreno dela é comprido. Aqueles antigos. Passou por cima do telhado. Tá indo pro vizinho. E dá a uva. É. E aqui a gente veio pegar aqui, né? Já vai pro correr amanhã pro pessoal já. Vou guardar uns dois galhos em casa lá. Se você quiser levar assim, eu vou tirar até essa água. Não, pode ter vontade aí. Tirar essa água. Mas o que eu fiquei apaixonado aqui foi pelas orquídeas mesmo. Tem que dizer. Tem orquídeas de todo lado, ó. Isso aqui também é uma orquídea, né? Você sabe, né? Sim, então. É isso que eu tô falando. Como é que ela ficou bem aqui, né? É, gostou do ambiente. É que é. Ficou bem. Eu tenho aqui umas também. Eu ponho aqui. E aqui que nem a gente tava falando, né? Aqui é a parreira dele. Só que essa velhinha aqui, ó. Ela é... Não sei. Ela não é de mel, né? Qual que você vê aqui? Tá parecendo jataizinha? É. Não é jataí. Essa aqui. Ela dá no muro, ó. Ah, sim. É. É, o jataí já é diferente, ó. Não é diferente. E essa aqui... Não. Ela é boa pra... Tem uma amiga que... É que não tá dando pra ver legal. Mãe, tá... Quantos metros tá aqui essa parreira, mais ou menos? Olha, o terreno, ele tá mais ou menos... Deixa eu ver. Porque ele tem mais de 15 metros aqui. Tem, não. Tem mais de 15. Ela tá em torno de mais ou menos uns 20 metros aqui. Esse terreno é que nós dividimos. É como era uma área do meu sogro aqui. Era uma chacra. Então, eu tinha 800 metros. Aí, nós fizemos um negócio e ficou com a minha sobrinha. Então, era 31 menos 12. É, mais ou menos, aí, os... Então... Tem uns 20 metros aí. Só mostrar que ele tem quase uns 20 metros aqui na parreira. Olha só. Tanto de galhos que saiu, né? Essa parreira portuguesa aqui. Quantos anos tem aqui, Enrico? Essa daí, ela tem em torno de seis anos já. Nossa, seis anos já dominou aqui, já? É, não, mas eu cortei. Você tem que ver do meu pai, que seis anos é maior ainda. Ela está em Carapicuíba, meu pai reside lá. Ela cresceu lateralmente. Como aqui, eu não tenho esse espaço. Espaço, né? Eu restringi aqui. Do meu pai é maior ainda. Eu fiquei quase o dia inteiro pra podar lá. Porque você tem que saber onde foi o galho aqui. É, não. Aqui ainda falo que dá uma boa foda ainda, mas você já conhece, está tudo bem. Mas tá bom, deixa eu ir lá. Só agradecer aqui mesmo aqui. Depois o pessoal vai receber mudas aí e falar. Deixou. 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 Deixou.